Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Enalta referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui, vamos fazer primeiro a base anual, depois a base trimestral, nove meses e alguns outros detalhes, ok? Mas dá para ver aqui que está bem vermelho, né? Está muito negativo aqui, vamos entender o que aconteceu então. A margem ebítida passou de 32.4 para menos 195.7, variação negativa menos 228.1 pontos percentuais, margem ebítida ajustado de 28 para menos 107, margem bruta de 16.2 para menos 171.2 e a margem líquida de 11.3 para menos 283.7. Não estou mencionando aqui as variações em pontos percentuais, porque estão bem negativas, ok? Então eu estou pulando ali. A gente já consegue ver que a variação foi bem negativa por aqui, né? Receita líquida passou de 166.8 mil para 96.044, menos 42.4%. A gente se pergunta, mas por que teve tanta queda de receita aqui, né? Vamos lá brevemente no relatório da Enalta. Receita reduz 42% no trimestre em linha com produção menor, porque houve uma parada de produção em Atlanta para manutenção do sistema de bombeio submarino, né? Então a gente observa que esse aqui foi um dos maiores fatores aí, né? Aqui também, menor volume de gás natural aqui, 46% menor, impactado pela sazonalidade do mercado brasileiro. E aqui um ponto positivo, né? Preços médios do petróleo subiram 11% no trimestre. Então vamos voltar. Aí já explica por que que teve essa grande queda de receita aqui, ó? 3T23, né? 96, 2T23, 420. Então a gente vê ali que foi uma questão de manutenção. Já o lucro bruto aqui passou de 27 mil para menos 164.4, EBITDA 54 mil para menos 188, EBITDA ajustado 46,7 mil para menos 103 e o lucro passou de 18,8 mil para um prejuízo de 272,4 mil. Então aqui, base anual, conforme explicado ali, os motivos da queda da receita, a variação não foi boa. Vamos observar então agora na base trimestral, 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA passou de 63 para menos 195,7%. Margem EBITDA ajustado 75,9 para menos 107,2. Margem bruta 42,6 para menos 171,2. E a margem líquida de 9,8 para menos 283,7%. Aqui em relação aos números, receita líquida passou de 420 mil no trimestre anterior para 96 mil. Lucro bruto 178,9 para menos 164,4, EBITDA 264,5 para menos 188,000. EBITDA ajustado 319,000 para menos 103 e o lucro saiu de 41,1 para um prejuízo de menos 272,488. Vamos observar agora os 9 meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like se é muito importante para o vídeo e para o canal. Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA saiu de 54,9 para 43,5%, uma variação de 11,4 pontos percentuais para baixo. O EBITDA ajustado, a margem passou de 63,9% para 57,9. Margem bruta de 46,3% para 23,7. E a margem líquida de 13,3% para menos 11,7, que era de 25 pontos percentuais. Já os números aqui, receita líquida passou de 1,5 bi para 961,8, uma queda de 36,6%. Lembrando que a receita este ano para as empresas de petróleo está sendo impactada, porque o ano passado teve um boom, foi bem maior, em função do início da guerra da Ucrânia-Rússia. Então, este ano o petróleo está operando valores bem menores, então isso está impactando a receita líquida também. E levar em consideração também a queda do dólar recentemente. O dólar teve algumas oscilações, variações, o dólar caiu. Então, isso tudo vem impactando a receita aqui. Já o lucro bruto passou de 702,6 mil para 227,7, uma queda de 67,6%. EBITDA, 833 mil para 418, que era de 49,8%. E o EBITDA ajustado, 969,6 mil para 556,9, que era de 42,6%. Já o lucro passou de 201 mil para menos 112,938, uma variação negativa de 314,2 mil. Já que, então, observando os 9 meses, as variações também não foram boas, não somente aí considerando, né, vamos ver aqui, por trimestres um pouco mais além, mas não somente considerando este prejuízo aqui do terceiro trimestre de 2023, mas aqui o 2T23 já havia sido não tão bom, né, 41 mil aqui. 31 do 3 aqui, o 1T23 havia sido melhor, mas observando aqui, né, no ano passado, 31 do 3, 2022, havia tido um prejuízo, mas o 2T22 foi bom, foi muito bom, 280 mil aqui de lucro, com uma margem aqui de 38%, né, em função aí das questões da guerra mencionadas, o valor elevado do Brent, já aqui no 3T22, né, fechou em lucro aqui, 18,8 mil com uma margem de 11,3%, então, observando aqui, né, 201 mil contra os 9 meses agora, menos 112, né, que é justamente o que a gente observa aqui pelo resumão, a 201 contra menos 112. A receita líquida nos últimos 12 meses está em 1,6 bi, lucro líquido nos últimos 12 meses, 69 mil e a margem líquida está em 4,3% nos últimos 12 meses, já que o lucro ou prejuízo por ação no 3T23 ficou em R$ 1,03 de prejuízo, o lucro por ação ou prejuízo nos 9 meses de 2023 está em 42 centavos de prejuízo por ação, nos últimos 12 meses, R$ 0,26, valor da ação considerada aqui para os cálculos, R$ 15,89, PL 12 meses, 61,08, um PL elevadíssimo, eu costumo dizer que com PL abaixo de 10 é um PL mais interessante para os padrões atuais da economia, muitas empresas estão bem enxutas com PL abaixo de 10, então aqui acaba sendo um PL elevado comparando com a média do mercado. VPA aqui, R$ 14,58, valor patrimonial por ação, o PVP está R$ 1,09, está indicando aqui que a ação está operando um pouco acima do valor patrimonial por ação, de acordo com o valor patrimonial, a ação vale R$ 14,58 e está sendo cotada agora a R$ 15,89. O número de ações aqui do 2T23 para o 3T23 permanece o mesmo, valor de mercado R$ 4,2 bi, dividendos últimos 12 meses 0,9%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$ 38,7 mil e está com prejuízo acumulado aqui de menos R$ 112 mil em função aqui dos resultados do 3T23 propriamente, ok? Já aqui, uma breve observação, para onde foi o dinheiro? Na verdade, não é para onde foi o dinheiro, que a receita foi bem baixa e os custos permanecem, custo de bens e serviços, menos R$ 260 mil, despesas operacionais, vendas gerais, administrativas, etc., menos R$ 139 mil, com resultado financeiro líquido, menos R$ 38,7 mil. Somando isso aqui, a gente tem menos R$ 439 mil aqui de despesas. Então, tirando aí dos R$ 96 mil, realmente a conta não fecha, apenas uma breve explicação aqui de para onde é que foi a receita, na verdade, não é que teve aumento aqui expressivo de custo ou despesa ou nada, que a receita realmente foi baixa em função dos fatores já explicados da manutenção. Vamos ver um pouco aqui o histórico do valor da ação. Ela começou o ano valendo R$ 13,40, com base aqui no último fechamento R$ 15,89, equivale a um ganho aí de R$ 2,49 por ação ao longo do ano ou 18,6% a mais. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$ 14,85, 12 meses atrás. Considerando agora R$ 15,89, isso aqui vale a uma alta de R$ 1,04 ou 7% a mais. Observando aqui pelo gráfico, ela avançou bastante este ano. Começou o ano aqui, vamos lá, nos R$ 13,00. Uma alta aqui no mês de janeiro para os R$ 15,00. As mínimas do ano se concentraram aproximadamente aqui, R$ 10,00. Voltou a crescer depois disso e agora, com base em resultados, ela vem corrigindo. Vamos ver um pouco mais além aqui. Um mês, gráfico de um mês. Vê que a partir de 2016, 2017, a Enalta começou a subir ali. Em 2011, ela estava valendo os R$ 23,00. Bateu aqui de novo os R$ 23,00. Lá, R$ 24,00 e R$ 38,00 em 2022, com as questões da guerra. Aqui mais no comecinho, chegou a bater ali, R$ 24,00 e R$ 44,00. E agora aí, com o Brent mais estabilizado, ela vem voltando para padrões mais normais. É isso que eu tenho para falar em relação a Enalta. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima. E agora, com o R$ 24,00.